E aí pessoal, voltamos aqui com o Lego Star Wars, a gente tá em Takodana, acabou de fazer a fase, vamos ver por onde a gente vai, liberou lá o Corsário Vermelho, vamos ver o que vai acontecer aqui né, vamos temos que voltar para Falcon, de novo para Falcon, então tá né, onde a gente tá aqui, olha lá em Takodana aqui vai ser onde a gente vai ficar no jogo livre e fazer um monte de coisa né, com certeza, vamos lá para Falcon, o que vai ter acontecido com a Falcon né, é o Chewbacca, olha lá Chewbacca, opa, ferrite Chewbacca, pensei que a gente ia usar esse daí, acabou com tudo Pera aí, deixa eu dar uma olhada nisso, dá uma olhada aí então, vamos ver o que você acha, haha, epa, beleza Vamos lá, como eu pensei, é uma árvore, e você tem um sabre de luz, lembra? Tem né, aí, derrete tudo hein, seu sabre de luz A Rey não levou o sabre de luz dela, tá lá com o Kylo, ó um bloco dourado ali, ó Nenhum arranhão, é, nenhum arranhão novo Nenhum arranhão novo, haha, é, beleza, vamos lá então Capítulo 7 A Resistência Depois de capturar a Rey, a primeira ordem sai com pressa de Takodana, a qual suas tropas sofrerem um ataque surpresa da resistência De volta a Starkiller, Kylo Ren tenta usar seus poderes na Rey para extrair a localização de Luke Skywalker Para sua surpresa, ela é capaz de resistir Show, vamos lá então, beleza pessoal, gostou do vídeo de dar um curtir, inscreva-se no canal A captadora, resistiu a você? A força é poderosa nela, não é treinada, mas ela é mais forte do que sabe E o droide? Ren acreditava que não era mais valioso para nós, que a garota, era tudo o que precisávamos Com o resultado, o droide provavelmente botou as mãos inimigas Então a resistência deve ser destruída antes de chegarem as cais loucas Temos sua localização, rastreamos sua nave de reconhecimento até o sistema Illenium Bom, vamos esmagá-los de uma vez por todas Preparem a arma Uh oh Tá empurrado Se o que diz sobre essa garota é verdade Traga ela até mim Traga ela até mim Ficou bravo, General Beleza Beleza Vamos ver se a gente vai para Illenium Vamos ver se a gente vai Vamos lá Illenium Falcon chegando Onde a gente vai parar? Oh Vai Quem que veio aí? É o Po-E Po-E Po, Po-E, Po-W-W male, Po-W Po-Ve O BB-8 disse que você o salvou. Fui. Precisamos saber tudo o que puder nos contar. Valeu. Está todo mundo aí. Onde será que a gente está? Quando pudermos comparar os dados de navegação do BB-8 com os nossos, localizaremos o Luke. O computador principal está atrás dessas portas. Certo. Base da resistência. Beleza. Vamos ver o que a gente faz na base da resistência aqui. Tem que tentar conseguir o verdadeiro Jedi aqui. Na outra fase a gente já não conseguiu. Ali vai precisar do BB-8. Opa. Não. Acho que está da galera. Vai lá. Eita. A hora que aparecer ali a gente coloca. Eita. 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 Aqui ali. Agora. Mais um. É isso. Entendeu tudo? Boa. Vamos lá. A porta blindada. Vamos lá. Vamos lá. Tem que chamar o pessoal aqui ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Ajuda a gente. Vai. Isso. Vai, vai, vai. Força, força. Sai daí, sai daí. Outro. Outro. Mais um caixote. Tinha caído já? Vai. Como assim gente? Deve ser durastio maciço. Precisaremos de ajuda. Mas já não veio ajuda? O que aconteceu? Com a nossa ajuda? Com a nossa ajuda? E aqui ó. É o Kylo. Não tem jeito. Onde está a outra alavanca? Ah, está em... Em pedaços. É isso. Está em pedaços. E onde estão os pedaços? Ah, dentro do hangar 3. Entendi. Ah. Vai lá BB8. Vamos ver se a gente consegue desse lado aqui. Estranho ali. Parece que puxou, caiu e voltou. Eu disse para abrir a porta. Abra. A porta. A porta. A porta. Abra. Ah. Por que não consegue entender? Ué. Meio estranho essa fase. Hum. E aí? A gente tem que puxar aqui. Mas cadê o pessoal? O pessoal já foi tudo embora. Vamos ver se a gente consegue. Puxar outro gancho aqui. Opa. Um de três. Outro droide aí. Vai lá homem de ferro. Hahahaha. Parece homem de ferro. Um sabre de luz. Vamos ver se vai montar o minikit aqui. Boa. Montou o minikit. Eu acho que ali não vai ter jeito, hein. A gente vai ter que começar a fase de novo, hein. Em cima. Tá. Vamos ver. Montou aqui. Vai lá BB8. Vamos ver se consegue. Vamos ver se consegue. Tivemos que usar partes do trilho para consertar a nave. Mas você deve ter o suficiente para fechar as lacunas. Ahhh. Sabe, se ligar o X-Wing de novo, eu posso cozinhar outra. Não. Ok, claro. Compreendo totalmente. Tá BB8. Não tá resolvendo não, BB8. A gente vai precisar do trilho ali. Sai daí BB8. Sai daí BB8. Ué. Ih. Eh, eh, eh. A base da resistência aqui. Tá zoado o negócio. A gente tá só com BB8. Não consegue trocar de personagem. BB8, sai daí. Isso. Pulou. Pulou, beleza. Então vamos atirar aqui. Vamos montar em outro lugar. Ah, vamos ver. Isso. Monta ali primeiro. Vai lá BB8. Vai de novo. Agora vai. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Montar lá do outro lado. aí BB8. Vai de novo. Aí BB8. Vamos lá do outro lado aqui, que acho que agora se a gente ativar faz alguma coisa Vamos ver se vai, ativou aqui, não? Tem um monte de coisa piscando aqui, mas a gente precisa de ajuda Eu acho que é uma boa fase mesmo, não vai ter jeito Vamos ver Preciso de ajuda, mas cadê o pessoal? Vai lá Leia Cadê o pessoal? Poxa vida, hein, gente Eu... Não sei não, acho que vamos ter que começar de novo A gente até conseguiu ali Um vazamento no resfriador acionou as travas, a porta só pode ser aberta por dentro, o que estaria bem, exceto por o bom que só fala bosse lá dentro Posso ajudar? Falo bosse como segunda língua Fique à vontade Vamos continuar tentando Que coisa Que coisa Tem que selecionar na hora que estiver ali Nossa, tá difícil assim Ah, entendeu? Tá, vamos lá Não E aí? Aparece o verde Aparece o amarelo Isso Aí lá Funcionou Muito obrigada Ok Abre aí Abre aí pra gente Não Vai abrir? Abriu Aparece Aparecem partes da outra alavanca naquele bloco de gelo Parece, parece Então Tinha quatro gancho lá na caixa Agora tem três só Ah Ih, robô Você tá muito devagar, robô Preciso de mais agilidade, robô Vamos lá dentro Beleza Beleza, vamos entrar aqui Opa, aí congelou Qual que é a dica aqui? Personagem com proteção de frio Personagem com proteção de frio pode atravessar as geladas Ih, mas a gente não tem proteção de frio? Não mesmo Olha lá, congelou também Tá Opa Corta aí então Cortou, quebrou tudo Vamos ver o que você vai conseguir aqui Ah Destruiu aqui o negócio E esses Mini kit aí no gelo Quem que vai conseguir? Só quem tem proteção pro gelo Tá Vamos lá, vamos lá gente, ajuda aí Ajuda aí, vamos lá Vamos lá Ih, você fica só olhando ali né Quanto tempo até derreter? Bastante Ah, tem uma sugestão Dica, é como cozinhei essa linguiça É, não é a pior das ideias Tá, boa Não, a pior foi permitir que você entrasse pra resistência V8 Podemos usar o guindaste pra mover o bloco pro X-Wing Não, a gente quer bebe oito Isso Vai lá bebe oito, agora sim Ou não né Ou não né Nós devemos usar o guindaste Então vamos ter que voltar lá com o guindaste BB8 né Opa, pera aí Vamos ver agora onde a gente vai Vamos ver Vamos quebrar ali agora Isso, vamos quebrar aqui pra montar lá do outro lado Aí Monta aí BB8 de novo Vai lá do outro lado Vai lá do outro lado BB8 Aí Vai lá Boa guindaste BB8 Pula daí Vai lá de novo Vai lá BB8 V8 Montou ali Ah, vou ter que empurrar Ui, ai, ai Que dificuldade hein Vai lá Empurra lá perto pra derretei o gelo BB8 Vai de novo BB8 pode desativar os propulsores do X-Wing Isso! Boa BB-8! Tá, vamos ver o que a gente vai montar ali... Aí, certinho hein! Boa Fim! Beleza, uma parte a gente conseguiu! Agora a gente só precisa da outra né? Então precisa da galera, mas cadê a galera gente? Eu acho que aqui não vai ter jeito não hein! A gente deu toda a volta na fase, conseguiu fazer um monte de coisa... Mas não vai ter jeito! Não tem mais ninguém aqui! O pessoal foi embora! Não vai ter jeito, vamos ter que começar de novo! Beleza pessoal, aconteceu isso com você também? É alguma coisa no jogo! A gente puxou a caixa ali e ela acabou não vindo! Valeu! Até mais! Tchau! 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 Tchau!